Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é né galera, mais um dia aí, Bitcoin se segurando na casa 21.865 Isso é muito bom de conseguirmos pelo menos um finalzinho de semana Sem que o Bitcoin despenque, né? Mas vamos ver se ele vai passar esse final de semana todo, né? Segurando esses valores ali, né? Segurando nessa resistência Para tentarmos pelo menos um pump de curto prazo Olha só galera, esse ciclo que estamos vivendo de baixa Nas criptomoedas, né? Nos trazem ali algumas oportunidades E às vezes nós estamos observando aqui no topo da tabela Algumas criptomoedas que realmente são bem fundamentadas E estão bem descontadas E a bola da vez, que muitas pessoas ali já tem ela também em carteira Mas algumas pessoas acham que ela é lenta demais nas suas implementações Que precisaria de uma queima para poder reduzir aí seu supply e trazer valorização É nada mais, nada menos do que a nossa amiga Ada, tá? A Ada Cardano, que muitas pessoas conhecem assim Focada ali, tá? No mercado descentralizado O Cardano hoje está fazendo a cotação de 0,48 centavos de dólar Cardano que já esteve aí cotada em casas ali superiores, tá? A 2,94 dólares E hoje vem realmente fazendo uma baixa de 0,48 Se recuperando ali, né? Junto com o mercado de criptomoedas nesse momento Olha só, galera Eu tenho ali diversas assinaturas de, digamos ali, canais tecnológicos Me mandam informações todos os dias Que realmente trazem para mim algum, digamos ali, meio que um panorama Do que pode acontecer com os criptoativos, tá? E dentre essas informações que eu obtive Cheguei aqui até a BenCripto Onde vi a informação a respeito aqui da Cardano Que eu já estava de olho Comprei algumas nessa baixa E agora fiquei um pouco mais feliz Quando eu vi aí que a inteligência artificial Prevê Cardano a 2,90 dólares em setembro, tá? Essa aqui é a previsão que eles têm para Cardano Lembra que eu falei para vocês Que realmente o mês de setembro, o mês de outubro É um mês muito bom aí para as criptomoedas Basta que vocês deem uma olhadinha ali Nos últimos gráficos, tá? Do ano de 2021, 2020 Que vocês entenderão mais ou menos Quando começa ali fazer, digamos, um ciclo de alta, tá? Mas o ciclo de alta, ele vai ter vários tempos Mas eu falo assim Não aquele ciclo que vai explodir O Bitcoin vai bater um milhão Para que vocês entendam, tá? Mas uma, digamos ali Uma retomada, recuperação do mercado Igual nós vimos ali no ano passado Olha só O modelo ainda prevê ADA Sendo negociada 1,11 dólar no final do ano Parte da comunidade de criptomoedas Tem outro palpite, tá? Aí o que que acontece? O modelo de previsão de preço Baseado em inteligência artificial Sugeriu que o preço da Cardano Terá um aumento de 530% Em relação ao atual E a moeda será negociada A 2,90 dólares em setembro de 2022 Isso ali, Cardano já chegou a bater esses valores, né? Então você vê ali que sim Cardano tem essa possibilidade Uma vez ele que voltaram para o mercado Desenvolvimento de blockchain descentralizada Diversos projetos ali Atuando dentro de Cardano E isso ele sim Vem trazendo solução, né? Para o mundo que nós vivemos Que o mundo tem problemas E precisamos de soluções E essas soluções aí que Cardano está trazendo Através ali da sua alta tecnologia, né? Realmente podem fazer com que Cardano Se torne uma das principais Lá do topo mesmo, né? A estarem incluídas ali nesse segmento Que Cardano está envolvida Olha só O modelo de previsão é baseado Na linguagem de programação Pytorque, tá? Pytorque E ainda prever que Após atingir o nível de 2,90 Em setembro A ADA terminará o ano Sendo negociada em 1,11 E o que vai acontecer? Ela vai vir Fazer um pico Bater 2,90 Depois vem a correção E segundo a inteligência artificial Eles falam aí Que ADA pode bater Depois terminar o ano Com 1,11 Vai a 2,90 Batendo 520 E depois retorna Para casa de 1,11 Sendo que agora Está sendo cotada 0,48 Então é justamente Esse ponto aí Que pode trazer Uma valorização Um aumento de capital Para as pessoas Se eles conseguirem pegar ali O tempo ali De gráfico Para que você consiga Pegá-la realmente Em patamares bem baixos Modelos preditivos De inteligência artificial Não são novidades, tá gente? Nos mercados de risco Porém Para se tratar de um mercado jovem Comparado a outras bolsas Os modelos preditivos Automatizados Parecem estar Digamos ali Obtendo maior precisão Em 2022 Então é aquele negócio Galera Não estamos falando De qualquer criptoativo Estamos falando aí Do oitavo criptoativo Do mercado ali De criptomoedas De dentro da CoinMarketCap Que hoje tem Uma capitalização de mercado Na casa de 16 bilhões 337 milhões Um volume de negociações Nas últimas 24 horas De 703 milhões De dólares Tornando assim Cardano A da Cardano Uma boa opção Para você poder Estar colocando ali No seu carrinho De compra ali Nesse inverno cripto Agora a questão De ficar de olho Vários analistas também Prevendo essa situação Inteligência artificial E diversas ferramentas Fazendo a projeção De que Cardano Vai bater ali Patamares acima De 500% E aí Você acha que Cardano Consegue fazer isso? Você acha que Existe essa possibilidade? Mesmo diante Das incertezas Que nós estamos vivendo Incertezas econômicas Sociais E temos ali O problema de saúde Que é um dos piores Então bora ficar de olho Ver o que vai acontecer Mas as criptomoedas Hoje realmente Não estão fazendo Uma baixa tão boa Quanto fizeram Semana passada Adquirir alguns criptoativos Mas tem a possibilidade De elas buscarem Mais um fundo ali Te dando novamente Mais uma oportunidade E nesse momento aí Cardano está com 3.20% de alta Bora ficar de olho Né galera Ver o que acontece Coloca aí nos comentários Você acha que Cardano Consegue fazer 500% Você acredita nessa projeção? Beleza? Conto aí com a sua resposta Nos comentários É ajudando Que nós também somos ajudados Então se você deixar Seu comentário Você estará me ajudando E assim a nossa comunidade Vai crescendo Beleza? Então se você gostou do vídeo Deixa aí o seu like Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva no canal Até o próximo vídeo